Luiz Carlos Luiz Carlos, o amado dos teclados Essa mulher feriu demais meu sentimento Me fez de bobo, me enganou, brigou comigo Paixão malvada tomou conta do meu peito Viver sozinho pra quem ama é um castigo Eu não sabia que é amado e é tanto Nem que um dia fosse assim me apaixonar Ela me usou, me judiou, fez o que quis Depois de tudo resolveu me abandonar Aí chorei Com a saudade machucando esse meu peito Pra essa dor não tem cura e nem remédio Paixão malvada me pegou Não teve jeito Aí chorei Com a saudade machucando esse meu peito Pra essa dor não tem cura e nem remédio Paixão malvada me pegou Não teve jeito Eu já chorei, me humilhei, mas foi perdido Até tentei Até tentei dialogar Até tentei dialogar Não teve jeito Depois de tanto me render a seus caprichos Ouvir o não como resposta eu não aceito Tudo eu faria pra ficarmos numa boa Mas a pessoa que eu quero Mas a pessoa que eu quero não me quer Não vou negar que o mundo inteiro está sabendo Que estou sofrendo por amar essa mulher Aí chorei Com a saudade machucando esse meu peito Pra essa dor não tem cura e nem remédio Paixão malvada me pegou Não teve jeito Não teve jeito Aí chorei Com a saudade machucando esse meu peito Pra essa dor não tem cura e nem remédio Paixão malvada me pegou Não teve jeito Música 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 Já passa da meia noite e ela não me lida Será que ela não se liga que eu estou sofrendo Bebendo e chorando por ela eu tô na agonia Uma taça cheia e a outra vazia Enviagado de paixão e o coração doendo Ficou tudo combinado entre eu e ela De brindar o amor, gente, a luz e vela Resolver alguns exigem nossa relação Comprei um vinho novinho pra comemorar Preparei a cama pra gente se amar E a solidão está no lugar dela Música É muita covardia do seu coração Música A plantou comigo e me deixou na esfera Música Armar uma cilada e me deixou na mão Quem faz daqui se paga na mesma moeda Música Já passa da meia noite e ela não me lida Será que ela não se liga que eu estou sofrendo Bebendo e chorando por ela eu tô na agonia Uma taça cheia e a outra vazia Enviagado de paixão e o coração doendo Ficou tudo combinado entre eu e ela De brindar o amor, gente, a luz e vela Resolver alguns exigem nossa relação Comprei um vinho novinho pra comemorar Preparei a cama pra gente se amar E a solidão está no lugar dela Música É muita covardia do seu coração Música A plantou comigo e me deixou na esfera Música Armar uma cilada e me deixou na mão Música Quem faz daqui se paga na mesma moeda Música Chico CDs 100% digital O moral de Natal e do RN Música Só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chego tarde e ela quebra o pó Minhas razões ela nem quer saber Tento explicar mas ela não escuta E que sou filho da outra Ela quer me convencer E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver o seu defeito Sou doido nessa mulher Ela me bata pra manter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Bate meu amor pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor pode bater Quanto mais você me bate Mais eu gosto de você Se ela descuida eu saio de casa E saio arrastando as asas sem ela ver Vou pro boteco pra beber o atrasado E medo danado dela aparecer Se ela me pega me leva no tapa O meu bem quase me mata de tanto bater E os meus amigos conhecem o ditado Quem briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver o seu defeito, seu doido nessa mulher Ela me bate pra não ter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Se ela descuida eu saio de casa E saio arrastando as asas sem ela ver Vou pro boteco pra beber o atrasado E medo danado dela aparecer Se ela me pega me leva no tapa O meu bem quase me mata de tanto bater E os meus amigos conhecem o ditado Quem briga de casado ninguém deve se meter E é por isso que eu bebo desse jeito Pra não ver o seu defeito, seu doido nessa mulher Ela me bate pra não ter a sua fama Mas depois ela me ama do jeito que ela quer Bate meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Bate meu amor, pode bater Bate nesse homem apaixonado Bate meu amor, pode bater Quanto mais você me bate, mais eu gosto de você Música Música Bate meu amor, pode bater 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 Coração que bate forte Bate meu amor, pode bater Bate meu amor, pode bater Coração que bate forte Bate meu amor, pode bater 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 Não vou dizer que a saudade está machucando sem ter dó Às vezes eu grito o seu nome, ó Deus, pedindo pra você voltar Não vou dizer que a saudade está machucando sem ter dó Às vezes eu grito o seu nome, ó Deus, pedindo pra você voltar Já que você não me liga Então resolvi te ligar Pra falar do nosso amor Saber como você está Dizer que eu ainda te amo E cada dia aumenta mais Às vezes a saudade machuca Castiga e não me deixa em paz Não vou dizer que a saudade está machucando sem ter dó Às vezes eu grito o seu nome, ó Deus, pedindo pra você voltar Não vou dizer que a saudade está machucando sem ter dó Às vezes eu grito o seu nome, ó Deus, pedindo pra você voltar Aumente o som, meu parceiro, vencedês O moral do seu nome, ó Deus, pedindo pra você voltar Fica amor, por favor, não diga amor Fica junto que contigo me amava Pois teu cheiro Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vai, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto que contigo me amava Fica junto que contigo me amava Fica junto que contigo me amava Pois teu cheiro, teu sabor, me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Oi, vem bailar Oi, vem bailar, vem dançar, solte o corpo Bom demais ter você comigo, amor é meu Te pegar, te abraçar, encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica junto que contigo me amava Fica junto que contigo me amava Fica junto que contigo me amava Embora Quando chega no fim de semana Fico doidinho pra farrear Sexta-feira eu paro mais cedo Pra dar tempo meu carro lavar Minhas roupas já ficam arrumadas Não precisa nem me preocupar A mulherada já fica ligando Esperando na frente de um bar A mulherada já fica ligando Me esperando na frente de um bar Abra as portas e solta o som do carro Meu perfume espalhando no ar E as meninas já vem encostando A sonhada querendo dançar Na semana eu trabalho arrochado Mas não gosto de passar do pouco Eu só bebo uísque importado Misturado com água de coco Eu só bebo uísque importado Misturado com água de coco Abra as portas e solta o som do carro Meu perfume espalhando no ar E as meninas já vem encostando A sonhada querendo dançar Na semana eu trabalho arrochado Mas não gosto de passar do pouco Eu só bebo uísque importado Misturado com água de coco Eu só bebo uísque importado Eu só bebo uísque importado Misturado com água de coco Eita festa danada de boa Com tanta mulher à toa E eu querendo namorar Panela quente no fogo Fervendo olha aí o trem querendo Hoje eu vou me amarrar Mulher bonita hoje aqui tá cheio Tô babando tô no meio desse forrozão Eu vim aqui foi pra tomar um gole Santoneiro com chupola Que eu cometo longa mole dentro do salão Só na sanfona, sanfoneiro Que hoje eu quero é namorar Com tanta mulher de bobeira Hoje eu danço a noite inteira Até o dia clarear Toca, toca, me sai que tá bom demais Toca, toca, que tá cheio de mulher Toca, toca, que eu tô querendo a mais Que hoje eu danço até fazer calo no pé Toca, toca, me sai que tá bom demais Toca, toca, que tá cheio de mulher Toca, toca, que eu tô querendo a mais Que hoje eu danço até fazer calo no pé Eita festa danada de boa Com tanta mulher à doa E eu querendo namorar Panela quente no fogo Fervendo olha aí o trem querendo Hoje eu vou me amarrar Mulher bonita hoje aqui tá cheio Tô babando, tô no meio desse porrozão Eu vim aqui foi pra tomar um gole, sanfoneiro Puxa o fole que eu cometo Não dá mole dentro do salão Só na sanfona, sanfoneiro Que hoje eu quero é namorar Com tanta mulher de bobeira Hoje eu danço a noite inteira Até o dia clarear Toca, toca, me sai que tá bom demais Toca, toca, que tá cheio de mulher Toca, toca, que eu tô querendo a mais Que hoje eu danço até fazer calo no pé Toca, toca, que sai que tá bom demais Toca, toca, que tá cheio de mulher Toca, toca, que eu tô querendo a mais Que hoje eu danço até fazer calo no pé Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver com ele Toda enfesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Liga mas não sabe largar do meu pé Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver com ele Toda enfesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Liga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Liga mas não sabe largar do meu pé Pega minha mala e joga pra fora Diz que não aguenta mais viver com ele Toda enfesada ela me manda embora Fala que vai arrumar outro marido Mas no outro dia sente minha falta E arrependida de tudo que fez Pega o telefone e me chama de volta E eu sem vergonha volto outra vez Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Liga mas não sabe largar do meu pé Sem vergonha, sem vergonha, sem vergonha eu sou Sem vergonha pelo seu amor Sem vergonha, sem vergonha ela também é Liga mas não sabe largar do meu pé Moça bonita vem na janela Eu só te peço não me abandone moreninha linda do meu coração Eu só te peço não me abandone moreninha linda do meu coração Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu durmo triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação Eu durmo triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação O primeiro amor que amei na vida Me deu um fora por ingratidão O primeiro amor que amei na vida Me deu um fora por ingratidão Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Moça bonita venha na janela Voltei aqui pra te pedir perdão Moça bonita venha na janela Eu venho aqui pra te pedir perdão Eu só te peço não me abandone Moreninha linda do meu coração Eu só te peço não me abandone Moreninha linda do meu coração Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu durmo triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação Eu durmo triste e acordo chorando Sempre lembrando da separação Primeiro amor que amei na vida Me deu um fora por ingratidão Primeiro amor que amei na vida Me deu um fora por ingratidão Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora pra onde a lua vai A lua vai e volta e eu não volto mais Eu vou embora por ingratidão Eu vou embora para onde a lua vai Convidei a minha sebaciana Pra ver se a gente para com essa intriga Se eu vou na rua, tomo uma cerveja Já é motivo pra uma boa briga Nós precisamos aproveitar a idade Nem toda hora é hora do amor Corre depressa, vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo, vem baixar o meu valor Corre depressa, vem aqui me dar um beijo Tô morrendo de desejo, vem baixar o meu valor Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco minha idade chega O que será que um velhinho afronta? O que será que um velhinho afronta? Isso é resposta pra daqui uns anos Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Nós precisamos fazer tudo agora Enquanto a gente ainda dá conta Daqui a pouco minha idade chega O que será que um velhinho afronta? O que será que um velhinho afronta? Isso é resposta pra daqui uns anos Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô beijando, tô mordendo, tô participando Enquanto isso tô querendo, tô fazendo Tô querendo, tô participando Música 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 Eu tô de olho numa gata do meu bairro Dizem que o pai dela é bravo, já nem sei mais o que faço Eu tô doidinho pra dar uma macionela Mas confesso, tenho medo de chegar na casa dela Todos na rua já me deram um conselho Sai de baixo, meu amigo, que negócio lá é feio O pai da moça mais parece um brucutu Todos na rua lhe chamam de cachorro pitigu O pai da moça mais parece um brucutu Todos na rua lhe chamam de cachorro pitigu Ai ui 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 O velho pitigu Como é que eu vou domar esse cachorro pitigu Ai, ui, ui, o velho burrito Como é que eu vou domar esse cachorro pitbull? Eu tô de olho numa gata do meu bairro Dizem que o pai dela é bravo, já nem sei mais o que faço Eu tô doidinho pra dar uma maconela Mas confesso, tenho medo de chegar na casa dela Todos na rua já me deram um conselho Sai de baixo, meu amigo, que negócio lá é feio O pai da moça, mas parece um burrito Todos na rua lhe chamam de cachorro pitbull O pai da moça, mas parece um burrito Todos na rua lhe chamam de cachorro pitbull Ai, ui, o velho burrito Como é que eu vou domar esse cachorro pitbull? Ai, ui, ui, o velho burrito Como é que eu vou domar esse cachorro pitbull? Música 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 Nós comodos com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar Nem meto a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar, de cutucar A fera com a vara curta É que eu estava bem quietinho Pra que veio mexer com nós? Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só descala a minha voz Nós comodos com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar De tanto você falar De ruedo e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra E pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou me incomodar Respeite a cara Minha pegada é segura Eu sou parada dura O suduro de ruer Eu sou água de enxurrada Chuva forte e trovoada O que igual tá pra nascer É que eu não mexo com ninguém Nem meto a mão em cumbuca Quem mandou você brincar De se arriscar, de cutucar A fera com a vara curta É que eu estava bem quietinho Pra quem veio mexer com nós Agora aguenta aí Você vai ter que me engolir Só descala a minha voz Música Música Ninguém imagina a saudade Que sinto agora Deixei a mulher que eu amo Esperando por mim Na estrada só a solidão É minha companheira No volante pensando nela Eu canto assim Vai caminhão, vai rodando Não pare pra nada Que a velocidade não tem mais Parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que amo é só melodia A minha partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração Música Eu sei que ela espera Sorrindo a minha chegada Eu toco a música Eu toco a música Dos braços da mulher que eu amo É só melodia A minha partida A gente ouvia E ficou gravada No meu coração Vai caminhão, vai rodando Não pare pra nada Que a velocidade Que a velocidade não tem mais parada Eu ouço no rádio A mesma canção Nos braços da mulher Que amo é só melodia A minha partida A gente ouvia Que ficou gravada no meu coração Usa os mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez andamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O seu olhar Bem dentro do olhar dela E com jeitinho Lhe tire para dançar Dança e macio Pra ela se aconchegar Segundo papo De derrubar avião Suavemente Vá pegando em sua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras Pra ela Sem de ciúme O quarto é brincar No escurinho Ser o novo e mau E ela o chapéuzinho O quinto tem que ser Bem safadinho Presta atenção Agora o sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer Um só momento Repita a tosse Sente que ela gostou Na hora gale Chame de meu amor O século toque Ela lhe fala de paixão Fala somente As coisas do coração Oitavo mandamento Disparagular E ser fiel Até a morte lhe levar No nono você diz Que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixe ela esperar Os desmandamentos Do amor Para conquistar Uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo Que ela quer Os desmandamentos Do amor Para conquistar Uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo Que ela quer Primeiro tudo Começa com a paquera O seu olhar Bem dentro Do olhar dela E com jeitinho Lhe tire para dançar Na cima se outra Elas cegam chegar Segundo papo De derrubar avião Suavemente Vai pegando Em sua mão Terceiro é o cheiro Para sentir o seu perfume Olhando as outras Para ela Sente ciúme O quarto é brincar No escurinho Ser o longo e mau E ela o chapéuzinho O quinto tem que ser Vem safadinho Presta atenção Agora o sexto mandamento Que ela não vai lhe esquecer Um só momento Repita a doce Sente que ela gostou Na hora gale Chame de meu amor O segundo toque E ela fala de paixão Fala somente As coisas do coração Oitavo mandamento Diz para durar E ser fiel Até a morte lhe levar No nono você diz Que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixe ela esperar Luiz Carlos Luiz Carlos O amado dos teclados Diz que amanhã Tchau Tchau Tchau